Alô você aí, como é que vocês estão? Prazer enorme estar aqui para poder passar mais um conteúdo num vídeo diário. Falar hoje um pouco sobre o movimento, sobre essas informações que estão circulando no mercado, o Junesse, Mint, para colocar um pouquinho do meu ponto de vista. Bom, antes porém queria me desculpar pela ausência das últimas semanas sem vídeo, é que o meu dispositivo quebrou e eu estou sem dispositivo, então eu dei uma adaptada aqui no meu painel, então vocês estão vendo de um outro ângulo aqui, meio até esquisito, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui, mas está valendo. E o fundo para variar aqui, uma musiquinha de fundo, Jack Johnson, uma musiquinha aí de luau, de maneira para embalar esse conteúdo de hoje. Bom, todos vocês, obviamente, devem estar já antenados com o momento atual, o cenário que está transcorrendo aí no campo, né? Então uma das informações mais quentes, mais calientes dos últimos anos é a aquisição da Monavie pela Junesse. Então a Monavie foi incorporada nas atividades da Junesse, então hoje nós somos Junesse, ok? Então nós estamos incorporados a uma empresa multinacional, global, mais em 128 países, chamada de Junesse, que é referência em produtos para tratamento de beleza, produtos anti-envelhecimento, mercado fantástico. Eu vou começar falando de um número que talvez, eu não sei se vocês se atentaram para isso, se todos têm essa informação, mas o Brasil é o quarto país em vendas diretas do planeta, certo? Só perde para Estados Unidos, Japão e China. E aí tem uma pergunta que não quer calar, caramba, a Junesse ainda não está no Brasil, mas está em 120 países. Por que ela não está no Brasil ainda? Por que ela ainda não se posicionou aqui? Eu como empresário, eu como investidor, se fosse no caso, mega investidor, multibilionário, eu certamente iria olhar para o mercado brasileiro e falar, caramba, esse mercado é gigantesco, eu vou abrir uma posição lá, vou ganhar alguns bilhões de dólares por lá. A Junesse certamente pensou nisso, ok? Ela não vai desconsiderar o Brasil, não tem como. Mas a pergunta fica, por que ela ainda não se posicionou? Por que ela ainda não está aqui? Essa resposta eu também não sei. Alguns questionamentos, algumas conclusões eu posso até tirar. Anvisa, talvez, órgãos regulamentadores desses produtos no país, dificuldade para colocar esses produtos no país. Então, acaso favorece as mentes preparadas, não é isso? O que aconteceu? A Monavi estava num processo de venda, um leilão de vendas, então algumas pessoas estavam interessadas em comprar a empresa, abriu-se uma negociação, grupos de investidores, coisa do tipo, e a Junesse recebeu a oferta, recebeu a proposta, e ela comprou a Monavi. E aí eu pergunto, né, se vocês entenderam o motivo pelo qual a Junesse comprou a Monavi. Para mim não resta dúvidas, eu não perguntei isso a eles, nem tão pouco ninguém me afirmou certeza se foi esse mesmo o motivo, mas eu tenho certeza que a Junesse comprou a Monavi por causa do mercado brasileiro, não teria talvez um motivo melhor para comprar a empresa. E ela comprou o mercado brasileiro, a Monavi, não porque ela queria entrar no mercado brasileiro, que também é importante, mas ela comprou o time brasileiro, a liderança brasileira, a rede brasileira. Ela nos comprou, como se nós fôssemos jogadores de futebol, e ela quer montar um time de estrelas. Ela compra os melhores do mercado. Ela comprou a liderança do Brasil, a liderança mint do Brasil, que é uma das maiores lideranças de multinível do planeta. Os nossos blacks, os nossos executivos elites, os nossos executivos, são os melhores do mercado. Eu isso não tenho dúvida. Não me resta dúvida que nós somos os melhores. Por isso nós fomos comprados. Conseguem entender? Então, existem especulações, existem muitas situações no mercado que podem estar te causando alguma paralisação, alguma situação aí, algum incômodo. Tipo, pô, o que vai acontecer? Como é que nós vamos ficar? Será que nós vamos ser demitidos? É o que aconteceria numa fusão, numa compra, né? Os empregados ficariam todos preocupados. Ah, eu vou perder meu emprego. Cara, não tem que se preocupar, não. Se você tem que fazer alguma coisa agora, é acelerar a construção da sua rede, para que quando ela entrar no mercado brasileiro, você estiver na melhor condição possível de equipe para posicionar esses produtos no mercado. Quanto melhor estiver a sua equipe, melhores são as chances de você conquistar o mercado consumidor. Entenda? Você tem 100, um exército de 100 pessoas. São 100 pessoas que vão começar a divulgar esse produto no mercado. Ok? Se você tem mil, são mil pessoas. Se você tem zero, são zero as pessoas. Então, enfim, você precisa se posicionar em relação à estratégia do seu negócio e crescer o máximo que você puder. Construir o máximo que você puder. Linhas novas, gente. Linhas novas. Linhas. O maior número de cadastros de linhas pessoais que você puder fazer e ajude essas pessoas a crescerem. Star Star Maker. Se torne Star. O que é se tornar Star? Segundo dizia lá Calvin Becerra. Cadastre na esquerda ou na direita. Se torne Star. Depois ajude esses Star, esses dois, a cadastrarem dois e faça com que eles se tornem Star também. O jornal do jogo, Star Star Maker. Faça isso quantas vezes você puder antes que a Junesse efetivamente comece as operações aqui no Brasil. Consegue entender isso? Consegue entender o que isso pode significar para você? Se você começar a fazer isso lá na frente, daqui dois meses, daqui três meses, não sei quanto tempo a Junesse vai levar para chegar aqui no Brasil, mas se você deixar para fazer isso lá na frente, você vai perder o trem da manança. Você vai perder o trem que vai fazer com que você realmente se posicione de forma muito forte, muito bruta dentro desse mercado. É lógico que você pode começar a fazer daqui dois, três meses, o teu resultado vai acontecer, mas por que não começar agora para você obter os resultados mais rápido, colheita mais rápida? Comece a plantar agora para colher, logo no início da operação. E aí alguns me perguntam, mas como é que vai ser o plano de marketing, como é que vai ficar o meu título? Eu sou bronze, como é que eu vou virar lá no novo plano de marketing? Como é que vão ficar meus pontos acumulados? Como é que vão ser os meus bônus daqui para frente? Você precisa entender como funciona o plano de marketing deles. Isso é o que você precisa saber. Como funciona o plano de marketing? As formas de ganho, ciclos de binário, a piscina de liderança, como é que funciona lá o Executivo Check Match deles, as formas de ganho, são seis formas de ganho. Você precisa entender isso. Por que é importante entender agora, talvez? Para que você já saiba como é que vai ser o seu plano de marketing. Ele vai ser do mesmo jeito como está lá fora. Não vai mudar, porque nós vamos incorporar o plano de marketing deles. Então, isso é fato, isso vai acontecer. É dessa forma que você vai começar a trabalhar daqui para frente. Mas eu não sei te dizer como é que vai ser essa transição, quando ela vai acontecer, em que título que você vai iniciar dentro do plano de marketing deles. Isso a gente não sabe nada ainda. Talvez nos próximos dias a gente venha a ter informações importantes. Então, fique conectado, fique conectado ao mundo Mint, aos grupos que essas informações vão sendo colocadas para vocês, de acordo com a sequência que elas nos verem sendo oferecidas. Muito bem. O que mais eu gostaria de falar sobre esse momento? Não pare para esperar o que vai acontecer. Existe em todos os momentos, em todas as situações de mudanças, existe uma perda de produtividade natural. As pessoas ficam paralisadas com medo ou com ansiedade, ficam esperando as informações para se preparar. Não faça isso. Siga o meu conselho. Comece a construir agora. Star Star Maker, Star Star Maker, Star Star Maker. Por que isso? Porque essa estrutura vai te ajudar. Vai te ajudar nos ganhos do ciclo de binários. Se você tiver 12 linhas, funcionando com ciclos de binários, de Star Star Maker, você pode chegar em pontos incríveis, em estruturas incríveis dentro do plano de marketing deles. Então, pegue lá no Google. Está cheio de vídeos. Tem um monte deles mostrando plano de marketing. Então, pegue lá. Vai lá buscar informação, estude um pouquinho. Não precisa ser um experto, mas tente entender como funciona o plano de marketing para você já entender como é que vai ser a sua vida depois que fizer a virada. Ok? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. A minha visão disso. A visão do chigueiro. Nós vamos para um novo patamar dentro dessa indústria. A Junesse Baimint vai ser algo gigantesco. Gigantesco. Sem precedentes na história do multinível no Brasil. E nós estamos construindo isso. Nós somos privilegiados de estarmos aqui, agora, nesse momento. Milhões de pessoas vão querer estar aqui. Milhões de pessoas. E quem vai recebê-los de braços abertos somos nós. Então, sinta-se privilegiado. Você é um privilegiado por estar aqui. Não desperdice isso. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice. Porque ela pode te levar para um novo patamar na tua vida. Ok? Essa é a visão do chigueiro. E vou ficando por aqui. Vamos ver o que está passando aqui de música. Jack Johnson ainda. Vamos ver que música está rolando. Aí. Um nozinho para vocês. Para encerrar esse bate-papo de hoje. Então, um forte abraço a todos. Beijo grande no seu coração. Fiquem com Deus. Encontro vocês aí no campo de jogo. E cuidem bem das suas carreiras. Eu encontro vocês lá no pódio. Vai ser muito em breve. É isso aí, galera. Estou indo nessa. Até o próximo vídeo diário. Fui. Fui.